Ah, minha amada, você chegou e transformou o meu mundo, ocupou um espaço especial no meu coração e me envolveu com a sua presença encantadora e me trouxe uma paixão inebriante, como um farol você me guiou através da escuridão e hoje passou a iluminar a minha vida com tamanha ternura que não há outra forma de dizer eu te amo se não declarar todo o meu amor por você nesta linda mensagem. Você se aproximou e eu também quero agora desvendar os segredos que guardo em meu coração e compartilhar com você a doçura de um amor verdadeiro. Quero que você me toque suavemente com o cuidado e a delicadeza que só você sabe ter, enquanto o nosso amor se desdobra em carinhos e até em sussurros apaixonados. Permita-me, meu bem, te envolver em meus braços, te acolher com a mesma intensidade que o mar abraça a areia com seu eterno vai e vem, entregando-nos a esse momento mágico, deixando que o sabor do desejo e o aroma do amor nos envolvam e nos transporte para um mundo mágico de prazer e paixão. E assim como as ondas do mar beijam a praia, permita-me beijar-te com a mesma paixão e ternura, entregando-me por completo a você e ao amor que temos um pelo outro. Nesse encontro sublime, meu bem, nossos corações que batem como se fossem um só coração, nossas almas ainda dançam nesta melodia de um amor verdadeiro. Vem, meu amor, vem depressa, traz pra mim o aconchego dos teus braços e me abrace com toda a força do amor. Assim, podemos, nesse abraço eterno, deixar que o amor nos envolva, nesse sentimento profundo e duradouro. Pois nosso amor, meu bem, é assim como a dança das ondas do mar. É um movimento constante de entrega e paixão. Nosso amor é marcado pela intensidade do nosso desejo e pela profundidade dos nossos sentimentos. Esse nosso amor, meu bem, faz de nós dois sonhadores, que buscam juntos ao longo dessa estrada da vida, nessa história perfeita, celebrar o amor e nos une e nos completa. Com cada beijo e cada carícia, nosso amor se fortalece, ele se transforma em uma força poderosa, meu bem. Em cada momento que a gente compartilha esse sentimento, em cada mensagem que você escreve pra mim, e até em cada lágrima que eu derramo de saudade de você, eu descubro mais ainda sobre nós mesmos e sobre o verdadeiro significado do amor. Então, meu amor, deixe-me ser esse poeta que sussurra em teu ouvido todos os dias as mais lindas palavras de amor e carinho. Deixa-me ser o mar que acaricia tua areia e permita-me que eu faça do nosso amor um florescente jardim de emoções, onde a paixão e a ternura convivem em perfeita harmonia. Juntos enfrentaremos todos os momentos e todas as tempestades que surgirem e também desfrutaremos da calmaria, sempre amparados pela certeza de que nosso amor é o amor mais lindo do mundo. É forte, é eterno, é um amor verdadeiro. E assim, minha amada, nessa paixão tão linda, celebraremos a beleza e a força do sentimento que nos une, criando um vínculo inquebrantável que transcende o tempo, que transcende a distância que teima em judiar do nosso coração. Que a nossa história seja um testemunho do poder do amor e que nossos corações, como assim eles têm sido, sejam sempre um refúgio de ternura e carinho um para o outro. Vem, meu amor, vem e deixemo-nos levar pelo ritmo suave desse amor, navegando juntos pelas águas tranquilas do carinho, da paixão e da cumplicidade. Deixemos que nossas almas se concentrem e se fundam em uma só, criando uma conexão inapalável que resistirá ao tempo e a essa distância arrebatadora. Que cada toque, cada olhar e cada mensagem trocada por nós dois, possamos sentir a força desse amor crescendo e se expandindo em nossos corações, iluminando os nossos caminhos. Com você, meu amor, minha joia rara, eu descubro a verdadeira essência da vida e a plenitude da paixão, que só pode ser vivenciado a dois, eu e você. Permita-me te proteger, te cuidar, permita-me te amar, permita-me ser seu apoio, permita-me ceder a você metade do meu coração. Juntos, meu bem, somos e seremos sempre um do outro, sonharemos e teremos esperanças, realizaremos nossos sonhos. Por fim, minha amada, celebremos a beleza e a singularidade desse amor tão lindo, desse sentimento tão puro e tão intenso, que nos faz crescer e nos apaixonar a cada dia. Assim é o nosso amor, que esse amor seja para sempre a nossa fonte de inspiração. Vem, meu amor, para embarcarmos juntos nessa jornada de paixão e cumplicidade, escrevendo uma história de amor que será celebrada através dos tempos. E que nossos dias sejam sempre repletos de amor e alegria. E que nossas noites sejam embaladas pelo calor dos nossos abraços e beijos apaixonados. Que possamos juntos construir um futuro brilhante, sempre guiados pelo amor, este lindo amor. Eu te amo, minha querida, e prometo estar sempre ao seu lado. Com todo o meu amor, eu te fiz esta declaração de amor, pensando em você, com o desejo de que esta mensagem alcance o mais íntimo do seu coração. Espero que você tenha gostado. Confira sua inscrição, meu bem, em nosso canal. Deixe aquele like cheio de ternura e divida comigo os seus sentimentos nos comentários. Um beijo carinhoso do seu poeta, do seu mineirinho apaixonado. Deixe aquele like cheio de ternura